Luzia, o José Rodrigues é ou não é pai da Viviane? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, José Rodrigues da Silva, não pode ser considerado o pai biológico da filha Viviane Mariana de Jesus. Ele não é o seu pai. É bom que tira a dúvida, né, Luar? A Luzia vai te entregar, né, esse resultado de exame, que na verdade é um documento científico. E assim, eu fico... eu não tenho ideia, né, eu amo tanto meu pai, minha mãe, que eu não tenho ideia como é que é viver 40 anos sem a presença do pai. Por mais que você tenha tido um padrasto, uma presença masculina, viver sem o pai. Eu não tenho ideia do que é isso. Mas agora surge uma outra história, né, Luzia? Tem uma outra pessoa que na época teve um relacionamento com a sua mãe? Tem uma outra pessoa. Você acha que essa pessoa toparia fazer um exame? Assim, eu tentei... é, assim, uma vez ela falou, né, que eu não sabia desse, né? Aí eu tentei falar, mas eles não quiseram. Gera também dinheiro. Dinheiro. Então eu acho... sei lá se eu vou atrás. Por quê? Por quê? As pessoas hoje em dia acham que tudo é dinheiro, Lóris. Eu não preciso. Eu tive um padrasto que foi um pai pra mim. Ele tá muito triste, sabe? Mas eu falei pra ele que ele sabe que eu amo ele. Quer dizer, nenhuma pessoa que aparecer vai tirar o lugar dele do seu coração. Nunca. Ele é meu pai, ele é meu exemplo, ele é... meu tudo. Ele é meu pai, ele é meu pai, ele é meu pai, ele é meu pai.